O apóstolo Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo logo já no seu quem vive, Gálatas 2.20. Você entende o que é ser crucificado? Que ações do seu ego precisam ser crucificadas hoje? Na vida cristã, a única forma de vencer é reconhecer que já estamos crucificados com Cristo. O que fazer então para estar crucificado em Cristo? A resposta é simples, é morrer para o pecado. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo, Romano 6.11. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E hoje eu convido você a não viver mais para si mesmo. Abandone todo tipo de pecado, por mais tentador que possa ser. Foi o escritor Frederic Faber que disse, santidade é desinteresse por nós mesmos. Esse é o compromisso que hoje nós precisamos assumir com o nosso Deus.